Você já acordou muita gente no prédio de noite? Rapaz do céu, você sabe que tem vez que é mais barulhento o negócio, né? Mara, você fez uma cirurgia aí, né? Fiz, eu diminuí as tetas, ah, ficou bonita. Tá bonito, é, diminuiu. Te incomodou? Olhou direitinho, olha. Ó, 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 ó. Você tem tatuagem? Não. Piercing também não. Tô pensando em fazer. É, tá nada, tá mesmo? É, brincado. Às vezes eu gostaria de fazer uma tatuagem, parece o fogásco, sabe? Fogaço tem muitas, né? Não, fogásco é um tatuagem só. Ah, é? A casta é um ombro. Marcia, e você é o quê? Touro, meu filho. Eu sou touro ascendente em touro. Uau. Luiz escorpião. Então eu sou... Só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Teimosa, ciumenta, passional. E adoro dinheiro e adoro comer, por isso que vivo gordo. É isso que é taurino. E a comida do Jacquin? Você já experimentou? É uma culinária mais francesa, né? Tradicional. Gostosa. Cozinha bem. O que você gosta? O gordinho manda bem. Por que eu faço isso? Porque eu chupava caramelo quando tu era criança. Hoje não. Hoje não. Hoje é a dentadura que tá com folga. Um pouquinho de... Eu fecho o olho que é pra lembrar a receita, tá? Não tá baixando o santo? Não, não. É... Um pouquinho de azeite, alho, cebola. Aí eu pego uma carne moída. Danilo, mas já explodiu o banheiro, por exemplo? Já. Já explodi porta, já explodi privada, já fui expulso por causa disso. Lá em Santo André? Em Santo André. Mas eu já explodi coisa em São Caetano, porque foi outra escola que eu estudei ali e nunca pegaram. Não, 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 nem bomba. Katia, você se inscreveria no Masterchef Brasil? Eu não ia, juro, eu não ia ter coragem de me inscrever. Aquela caixa surpresa, aquilo é tenso também, né? É o Opa, que é o mais legal, né? Mas legal pra gente que tá em casa sentindo, comendo biscoito de polvilho. Aí eles tão lá fazendo. Isso é tenso demais, né? E o Dudanag, parece que tem um momento que ele não gosta de conversar. Ele gosta de jantar em silêncio, eu não entendo isso. Ele não gosta de conversar, ele acha que atrapalha o sabor do alimento. Ah, é? Agora eu gosto, depois que eu vi o negócio da suruba, eu achei muito bacana, porque aí eu vi que ele realmente é um gestor, que ele geriu a suruba. Eu se fosse, eu tava maluco, tava todo mundo com o dedo do cu de todo mundo. Ele não, ele fez uma fila, organizou, veio um por um. É um rapaz educado, que pra comer uma perereca, come com garfo e faca. Pede, com licença, posso chupar sua vagina, limpa a boquinha do lábio. Eu achei aquilo lindo. Mas e a tua relação com os velhinhos de Copacabana? Ah, então, porque eu morei em Copacabana um tempo, e os velhos, tem muito velho, né? Tem muito velho e muita puta. De manhã tem muito velho, de noite tem muita puta, de tarde os velhos estão na casa das putas. E aí tudo gira, muito bem. É um bairro que funciona assim, harmonicamente, tudo funciona muito bem. A tia você começou a fazer um programa policial, mas tinha umas coisas muito engraçadas. Quebrava o cenário. Quebrava o cenário. Concentrava o cenário no ar com o martelo. Quebrava fax. O Tim Maia mandava, o Tim Maia, nosso querido Tim Maia, mandava fax quando ele descobriu lá no Rio de Janeiro que eu ia pela Paragóia. Mandava fax pra mim. Eu tenho várias fax dele. Me xingando. Você é um louco, você é doido. Eu falava, você é um maconheiro do capeta. Um cantorzinho de bosta. Eu metia o pau nele. E ele mandava ouvir. Ele morria de rir. O Whindersson tem recém-nascido que já é seu fã? Tem. Ai, meu Deus do céu. Conta ali, vai. Esse daí eu fico sem saber o que fazer, meu Deus. Porque a pessoa fala, meu filho é seu fã. Aí eu digo, ô, que massa. Manda um vídeo pra ele. Ele fala, não, não entende não, que ele tem dois meses. Como é que essa criança é meu fã, meu Deus? É um X-Men esse menino. Não tem condição. Diego, agora você namora. Mas se você estivesse solteiro, qual o perfil que te atrai? Que não seja baixa, porque já basta eu ser baixo. Essa foi boa. Você tem umas músicas maravilhosas do teu show. Eu separei duas aqui. Caso o Edir Macedo exija a presença dela no Fala, que eu te escuto. Eu já fiz uma versão por aí. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de orar. Põe o joelho no chão. O diabo pode andar. Tem dinheiro, vem pra frente. Se não tem, vai lá pra trás. Dá o dinheiro pra gente. Vai puxar o satanás. Igreja Universal, Jesus é o Senhor.